Sejam bem-vindos na Cozinha Maravilhinda by Thalita Maciel. A receita de hoje é um hambúrguer de salmão super proteico, muito fácil de fazer. Você pode utilizar o liquidificador ou até mesmo o processador. Eu prefiro usar o liquidificador. Então é só colocar aqui e misturar com o tempero funcional. Procure aqui no nosso canal a receita do tempero funcional. E depois nós vamos misturar com o ovo. Moldar e colocar ali na frigideira. Aguarde só o resultado. Vamos aos poucos aqui no liquidificador, tá? E até pulsando. Você coloca numa tigela. Vira uma massinha. Você vai colocar o tempero funcional. E o ovo, gente, pra você não perder a sua receita, sempre quebre ele à parte. Porque já pensou? Você estragar a sua receita, o ovo não estando bom para consumo? Aí, com a mão mesmo, você vai misturar até dar liga. Na nossa receita também, se você não for celíaco, você pode utilizar farinha de aveia. Agora, nesse momento, senão você consegue também apenas só com o salmão e o ovo. Aí, você mistura e você vai moldar. Existem uns aparelhinhos que você pode fazer moldar a parte do hambúrguer. Eu prefiro, na verdade, moldar com a própria mão. Porque você decide o tamanho que você quer fazer o hambúrguer. Frigideira, você unta com um pouquinho de azeite. Você coloca uma parte na sua mão. Faz uma bolinha. Você vai colocar. E vai deixar selar. Selou, você vai virar do outro lado. Olha que lindo! O limãozinho sempre cai bem. E jantinha mais prática. Ah, o legal é que você pode fazer e congelar também. E aí Bora lá jantar? Se você gostou da nossa receita, assine o nosso canal, curte e compartilhe esse vídeo. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.